Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 59 do Movimento Aprender Mais. Então, hoje nós vamos dar início à sequência didática 29, Números e Problemas. As atividades são 29.1 e 29.2, que estão nas páginas 93 e 94. Podem abrir, então, o livro de vocês, podem colocar a data de hoje e nós já vamos iniciar, então, na página 93. Sequência 29. Números e Problemas. Atividade 29.1. Jogue cada um dos dados e leia as frases escritas nas faces voltadas para cima. Construa um número de três algarismos que satisfaça as duas condições. Para começar o jogo, recorte e monte os dados do anexo 2. Então, prestem atenção. No livro de vocês, mais para o final da parte do livro em maio, vocês vão encontrar uma folha escrita anexos. Vocês vão folhear aí, depois que vocês encontrarem o anexo, e vocês vão encontrar dois moldes para montar dois dados, tá? São esses dados aí que vocês estão vendo. Então, um dado, ele tem escrito o tipo de número que... quais números você precisa montar, tá? Então, por exemplo, o número menor que mil, o número que está entre 200 e 400, o número que é menor que 600, o número que é maior que 300, 500, o número que está entre 500 e 900, e o número que é maior que 500. Então, vocês têm que pensar em que número vocês vão montar, tá? De três algarismos. Mas, vocês têm também um segundo dado, que esse dado vai dizer se esse número que você vai montar é par, ou se esse número que você vai montar é ímpar, se esse número tem três algarismos iguais, se esse número é maior que 200 e menor que 600, se esse número tem dois algarismos iguais, se esse número é formado por três algarismos diferentes. Então, vocês precisam jogar os dois dados, ler o que está escrito nos dois dados para montar o número que ele está sendo, que está sendo pedido, tá? Então, isso é um jogo, tá? Vocês vão fazer esse jogo aí na casa de vocês. Então, você vai montar os dados, vai jogar, vai ler as frases e construir um número de três algarismos que satisfaça as duas condições. Então, você vai jogar os dois dados, ler as duas partes que vão aparecer, né? Do dado, e vão montar um número de três algarismos. O que significa isso? O número tem que ter centena, dezena e unidade. Não pode ser um número só de dezena e unidade. Ele tem que ter centena também, porque é um número de três algarismos, tá? Tudo bem? Então, eu trouxe aqui algumas ideias do que vocês têm que fazer. E aí, depois disso, vocês vão pausar o vídeo, vão recortar os dados, montar esses dados, para brincar aí na sua casa. Chama a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, né? Alguém que está aí perto de você, para vocês brincarem, né? E descobrirem números novos, né? Vamos ver quem consegue formar mais números, quem consegue respeitar todos os critérios aí e formar mais números, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, exemplos do que vocês vão ter que fazer, conforme forem brincando e jogando, tá bom? Então, aqui, vamos supor que eu joguei o meu dado e saiu aqui. A face que ficou para mim foi, é menor que mil. Então, eu preciso pensar num número que é menor que mil, mas eu tenho que jogar o outro dado ainda. Olha lá o que apareceu no outro dado. É ímpar. Então, eu preciso formar um número menor que mil que seja ímpar. E aí, gente, eu tenho várias possibilidades. Não pode esquecer que tem que ser um número de três algarismos, tá? Então, eu não posso colocar número sete, por exemplo, porque sete só tem um algarismo. Eu preciso formar um número que tenha centena, dezena e unidade, que seja menor que mil e seja ímpar. Mesmo assim, eu tenho muitas possibilidades. Tem muitos números que eu posso formar. Então, eu trouxe aqui três exemplos aqui. Eu poderia formar o número 999. Ele é um número que tem três algarismos e é um número ímpar, porque ele termina com nove, tá? Eu poderia formar o número 365, que tem três algarismos e é ímpar, porque ele termina em cinco. Os dois que eu coloquei aqui são menores que mil, né? Eu também poderia formar o número 791. Ele é menor que mil, tem três algarismos e termina em um, ou seja, é ímpar, tá? Então, é esse tipo de atividade que vocês vão fazer aqui nessa brincadeira, jogando esses dados, tá? Mais um exemplo. Joguei de novo o meu dado e não saiu. Está entre 200 e 400 e no outro saiu. Tem dois algarismos iguais. Então, eu tenho que pensar num número que está entre 200 e 400 e que tenha dois algarismos iguais, dois algarismos repetidos. Não tem necessidade de ser par ou ímpar dessa vez, né? Então, vamos lá. Opções. Eu posso formar o número 223, porque é um número que tem três algarismos e está entre 200 e 400. Ele não é menor do que 200 e nem maior que 400 e ele tem dois algarismos iguais, olha lá. Dois algarismos iguais repetidos, tá? Poderia formar também o número 366. Não é maior que 400 nem menor que 200 e tem dois algarismos iguais. Poderia formar também o número 399. Ele é um númerozinho menor que 400. Então, ele ainda está entre 200 e 400. E ele também tem dois algarismos iguais. Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos o jogo? Então, aí, no caso, vocês estarão com os dados montados, como esses dois dadinhos aqui, que não param de pular, né? Vocês vão recortar, vocês vão colar. Lembrando que, para montar o dado, eu preciso que essas abinhas aqui estejam juntas. Ainda não pode tirar ela na hora de recortar, porque é ela que eu vou dobrar para passar cola e grudar conforme eu for montando o meu dado. Então, na hora de recortar, vocês têm que recortar certinho em volta. Olha, não pode tirar essa partezinha cinza, tá? Porque quando vocês terminarem, vocês vão dobrar e passar cola nela. Tudo bem? Então, eu espero que vocês se divirtam. Eu espero que vocês formem muitos números e chamem aí a família toda para brincar com vocês, tá bom? Continuando aqui, então, nós vamos para a atividade 29.2, que também é uma brincadeira legal e eu quero ver, vou desafiá-los a realizar essa atividade, hein? Eu quero ver quem que vai conseguir. Tem que prestar bastante atenção, hein? Olha, nós vamos, então, ter um quadro, vocês estão vendo aí na folha de vocês, esse quadro, e esse quadro tem números aleatórios, não tem números que estão na sequência, né? Vocês podem ver que tem números aí, começam, tem números grandes, números pequenos, misturados, né? Então, qual que é a ideia da atividade? Nós vamos localizar o número zero e, a partir do zero, nós vamos ligar os números pares, presta atenção, números pares, em ordem crescente, sem tirar o lápis do papel até chegar ao número mil. Olha só, vai colocar o lápis no número zero e, a partir daí, não pode tirar mais. esse lápis, esse lápis tem que ir seguindo os números pares, em ordem crescente, até chegar no número mil. Mas, olha lá, tem uma condição, só é permitido ligar os números na horizontal ou na vertical, na horizontal ou na vertical. Não pode ser na diagonal, ok? Então, ou você vai seguir na coluna, ou você vai seguir na linha horizontal, vertical. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Nós vamos, então, pausar o vídeo e aí eu vou pedir para vocês, vou desafiar vocês, vamos ver quem vai conseguir, a partir do zero, seguir na trilha apenas dos números pares, não pode riscar nenhum número que não seja par. E esses números têm que estar em ordem crescente, ou seja, eles têm que estar crescendo, aumentando, não pode diminuir, tá bom? E o objetivo de vocês é chegar aqui, ó, no mil, ok? Então, vai lá, pausa o vídeo e tentem fazer. Vai lá. E aí, conseguiram? Ai, 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 hein? Eu quero ver. Tem que prestar bastante atenção aí para fazer essa trilha, né? Ó, então, vamos comigo? Ó, eu vou sair do zero e o próximo número que eu vou é o número 6. Por que que eu não vim para o 4, pessoal? Porque se eu viesse para o 4, ó, não é par, não é par. E aqui eu não posso ir, né? Que seria o número 20, eu não posso ir, né? Por que que eu não vim para o número 8? Porque não é par e não é par. Olha lá, os vizinhos deles não são números pares, eu não tenho para onde ir. Do zero eu venho para o 6, porque o próximo número é o número 10, certo? E aí, do número 10, eu posso ir para o número 14, que é o número de cima, que é o número par, e eu posso ir para o número 16, que é o número de baixo e também é par. E aí, se eu for para o número 14, eu tenho para onde ir? Ó, olha o próximo número. Olha o próximo número. Olha o próximo número. Não tem para onde ir, né? Mas se eu vier para o número 16, eu tenho para onde ir. Qual que é o próximo número par aqui? O 34. Depois do 34, é o 44. Depois, para onde que eu vou? Eu vou para o 76, né? Olha lá, número par. E aí, depois eu desço para o 98. Do 98, eu venho para o 142. Depois, eu sigo para o 248, 266. E daí, depois, para onde eu vou, gente? Para o 290, que é o número par, terminado em zero, né? Depois, eu venho para o 412, para o 506. Ó, agora está fácil, né, gente? Depois, eu venho para o 738, para o 810. E aí, aqui, eu também teria a opção, ó. Eu teria outra opção. Se eu não viesse para o 810, eu também poderia seguir aqui, ó. Para o 822, que eu poderia subir para o 990. Ou eu poderia virar aqui no 994 e subir para o 996. Essas opções também davam certo, tá? Mas eu escolhi seguir essa daqui. Do 810, eu subo para o 994, subo para o 996 e subo, finalmente, para o número 1000, tá bom? Então, aqui, lembrando, novamente, que se você subiu aqui para o 822, para o 990, virou aqui no 996 e subiu para o 1000, ok. Se você veio para o 822, virou no 994 e seguiu até o 1000, ok também. E se você fez o caminho que eu fiz, ok também, tá? Esses três caminhos estão corretos. Certo, pessoal? E aí, vocês acharam difícil? No começo, é um pouquinho, né? Depois, a gente vai pegando o jeito, vai entendendo, e a gente consegue chegar até o número 1000, né? Muito bem. Bem, então, aqui, vejam bem, nós temos duas questões para responder. Número 2. Localize no quadro dois números ímpares, presta atenção aqui, que são maiores que 210 e menores que 1000. Olha lá. Dois números ímpares que sejam maiores que 210 e menores que 1000. Ou seja, menor que 210, não pode. Tem que ser maior, tá bom? E menor que 1000. Vamos procurar lá? Muito bem. Então, dois números, né? Que sejam maiores que 210 e menores que 1000. Temos algumas opções, né? E eles têm que ser ímpares. Não pode esquecer disso. Dois números ímpares, tá bom? Então, temos algumas opções aqui, né? Mas eu escolhi o número 231, né? Ele está dentro lá dos números que é maior que 210, menor que 1000 e é um número ímpar, porque termina em 1, né? E escolhi também o número 385, que é maior que 210, menor que 1000 e também é um número ímpar. Então, eu escolhi os números 231 e 385. Então, aqui no número 2, eu vou preencher com o número 231 e o número 385, que eles dois são números ímpares, os dois são maiores do que 210 e eles são menores que 1000. Tudo bem? Então, agora o número 3 eu quero que vocês façam antes de mim. Pode pausar o vídeo para preencher aí e encontrar os dois números. Eles têm que ser pares agora, tá? Números pares, tá? E eles têm que ser maiores que 350 e menores que 510. Vai lá, tenta achar esses dois números. Tem várias opções, tá bom? Então, pode ser que a sua opção não seja a mesma que a minha. Desde que seja maior que 350 e menor que 510, tá tudo certo e seja número par, né? Tá tudo certo. Vai lá. Conseguiram achar? Olha lá. Eu achei, eu quis colocar, né? Os números 412 e 506, né? Eles estão dentro dos números que precisam estar, né? São números pares, porque terminam em 2 e em 6, certo? Então, vamos colocar lá 412 e 506. Lembrando que se você escolheu outro número, tá tudo bem. Se ele for par, maior que 350 e menor que 510, tá bom? Então, eu escolhi 412, que é maior que 350 e menor que 510 e é um número par, porque termina em 2 e o número 506, que também é menor que 510 e também é um número par, porque termina em 6. Tudo bem, pessoal? Conseguiram aí? Acharam legal? Eu achei bem legal. Eu achei que as atividades de hoje foram bem legais, né? Foram jogos, foram brincadeiras, desafios. Bem legal, não é? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.